Tenente Coronel Michel, comandante do 54º Batalhão, 15 de dezembro de 2023, estamos inaugurando hoje no município de Cachoeira Dourada de Minas o projeto Olho Vivo. É um projeto estruturador que levará mais segurança para a comunidade de Cachoeira Dourada e é fruto da união de esforços da Prefeitura Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Dourada e do Conselho, juntamente com o apoio da Polícia Militar. Nossa gratidão, nosso reconhecimento a essas pessoas, a esses gestores públicos que fazem a coisa acontecer. Vocês são exemplos para muitos outros policiais do nosso país. Quero que eu venha agradecer todo o apoio e carinho da Polícia Militar, que está vintendo junto com a administração, empatando o município de Cachoeira Dourada, que os órgãos todos juntos caminhando, com certeza que é a ideia do que isso é a nossa população. Eu quero parabenizar o Tenente, Michel, nosso prefeito do canal, o Coicinho, que é responsável do Conselho, e falar que é muito importante esse projeto e fico honrado de ter participado devolvendo parte do DOADES, porque a segurança é de extrema importância, e sim com a saúde e educação. Então, parabéns pelo projeto. Acredito que esse projeto municipal será servido. Também quero agradecer ao meu prefeito do Candano, também de Coromel, essa parceria que nós temos hoje com todos os poderes públicos, com a administração e executiva, em busca dessa segurança que é o pau de Cachoeira Dourada. Obrigado a todos. Obrigado.